E aquela pitadinha de Frieza no final, cara. Então, maluco, mais um episódio de Dragon Ball fucking Super. E, velho, eu acho que o episódio como um todo foi bem produtivo. Nós tivemos um pouquinho ali de Mestre Kami mostrando como ele pode ser útil mesmo pro torneio. Porque muitas pessoas olham e dizem, é, Mestre Kami, ele meio que não sabe nem voar, velho. E até tem uma parada, uma piada mesmo que acontece no episódio que indica isso, sabe? Eu acho que o poder dele, que ele lança, é como se fosse uma fuba, mais ou menos, pra prender a pessoa e tudo mais. Uma coisa que eu acho que seria uma coisa interessante. É um poder legal. Eu não sei qual a restrição, tipo, você pode prender qualquer pessoa. O que é mega overpower, tipo, uou. Até uma fuba mesmo, ele prende qualquer pessoa. O que seria uma técnica overpower, querendo ou não. Então, como é similar a uma fuba, eu acho que tem a sua utilidade. Porque, basicamente, pode prender qualquer pessoa. Tipo, Goku, você está doido fudido. Pra, prende o cara. E o Goku meio que, sei lá, junta um câmera ou alguma merda assim pra explodir o cara. Trabalha em equipe e tudo mais. O que o Gohan falou nesse episódio. Tipo, você, a gente precisa de trabalho em equipe. Não é só simplesmente um sair pra destruir todo mundo e tudo mais. Que, realmente, vai ser o ponto forte desse arco. Do Torneio do Poder. Que já começou, enfim. O Torneio do Poder vai ser isso. Trabalho em equipe. A parte que mostra lá, Android 17 a 18. A interação entre os dois. O Kuririn no meio e tudo mais. Forçando aquele lado, tipo, a família. A Amaron meio que descontraindo tudo. E a gente já dá pra ver um episódio filler, entre aspas, já vindo bem longe. Que seria o episódio do Goten, o Trunks e a Amaron defendendo a ilha. Contra, sabe, os contrabandistas de animais e tudo mais. O que é um episódio filler que vai acontecer no futuro. Já tá escrito, basicamente. A parada realmente interessante desse episódio foi... A galera tá tentando matar o Freeza. Pra que ele não compareça ao Torneio. E, necessariamente, eles percam o Universo 7 e tal. Desqualificando o Universo e eles meio que perderem. O que é uma ideia, pra mim, inválida. Bastante legal. Porque, querendo ou não, o Freeza é mega overpower, assim, entre aspas. Que se botar a Goku, Vegeta e Freeza no mesmo time. Então, alguma coisa vai acontecer. Pra quem já leu os spoilers dos próximos episódios e tudo mais. Assim como eu li já. Já sabe o que é que vai acontecer. E espera que certos eventos se desenrolem realmente do jeito que foi dito nos spoilers. O que confirma bastante coisa ali. Então, o episódio foi legal, cara. E, cada vez mais, eu aceito essa ideia do Freeza participar do Torneio do Poder. Porque isso faz com que a personalidade dele, sabe, seja mais fluida. Porque, querendo ou não, tipo, o cara tava falando e tal. O Freeza, foda-se. Deu um tiro lá nele. E pronto, cara. Com o Freeza, não tem esse negócio de papo. Ele mata o cara mesmo e acabou. O que é legal, cara. Eu acho uma coisa bastante interessante na questão da personalidade do Freeza. E ele como personagem. Então, foi um episódio bem legal, cara. Foi um episódio bastante interessante. Tomara que, nos próximos episódios, nós tenhamos bem mais Freeza. E o desenrolar todo desse negócio. Porque falta bem pouquinho tempo pro Torneio do Poder. Se não me engano, vai ser no episódio 97 ou 96. Que vai acontecer o Torneio do Poder. Ou é 98. Alguma coisa assim. Então, falta pouco tempo. Falta pouco tempo. Mas ainda tem muitos episódios aí pela frente. Só por causa desse negócio do Freeza. E, pois é, mano. Não se esqueçam desses dois vídeos aqui. Pra lugar de vestir os contratos e tudo mais. Também bota aqui embaixo o que você achou desse episódio Dragon Ball fucking super. Se você gosta realmente da ideia do Freeza. O que você espera futuro. E o pessoal dos spoilers. Por favor, não dê spoilers pra galera. O que vai acontecer. Entendeu? Nos próximos episódios. Vamos esperar. Tchau. Tchau.